Mano, faz uma hora que a Vanessa e a Isadora saíram e até agora elas não voltaram, mano. Não, 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 isso não está acontecendo. Não, ela não... Cara, ela me prendeu aqui dentro. Ah, cara, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô preso aqui dentro da casa dela. Eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando que eu tô preso aqui dentro, eu preciso ir embora, eu preciso editar meu vídeo. Mano, eu preciso ir pra minha casa, cara. Eu não acredito que ela me deixou aqui. Fala, meus filhos, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Mano, o quê? Para, 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 para. Eu quero mostrar a foto que eu tirei de você antes de começar isso aqui. Ah, não. Ah, sim? Não, você não pode, mano. Gente, olha as fotos que ela tinha vinha, mano. A foto que ela tinha vinha distraído. Olha a boca do Felipe. Não, eu tava bocejando. Eu não posso nem bocejar que ela tira foto, cara. Eu paro numa coleção, ela tira foto. Eu respiro, ela tira uma foto. Mano, ela tem uma coleção de foto. Mas eu tenho um vídeo dela. Eu tenho um vídeo dela. Vou botar aqui na tela. Não, você vai se banindo. O YouTube não vai monetizar seu vídeo que eu tô falando. É um vídeo muito doido, gente. É, muito doido. Mas você vai perder a monetização do seu canal. Vai entrar com esse vídeo. Vai entrar com os 18 anos mais. É um vídeo muito doido, mas quem sabe... Ó, quem sabe eu solto lá no meu Instagram e segue lá, tá? Se você fizesse comigo, se você... Gente, já vai deixando muito like nesse vídeo. Se inscrevendo no canal. E ativando as notificações. Nunca mais vou tirar foto que eu vi na vida, tá? Viu? Viu? Que é bem pesado, Vi. É tipo assim, só que um pouquinho mais pesado. Sabe? Era assim, eu tava de sorte e eu dei um peido na hora. Pronto, contei. Contei. Ela peidou. Agora ela tem uma rabo preta. Eu tava fazendo um quadradinho e dei um peido pra ele, gente. Vocês tem que ver o vídeo, gente, sério. Ó, ela tá fazendo um cafezinho pra nós, amigos. Quase quebrei o negócio. Ela tá fazendo um cafezinho pra nós. Porque já tá tarde ou noite e não aguentamos mais. Olha a minha cara aí, de cansado, mano. Vocês sabem que eu sou viciado em café, né? Mano, eu sou muito, muito, muito viciado em café. Gente, vocês gostam de café? Comenta aqui. Comenta aqui pra mim. Porque, mano, eu sou muito viciado. Você gosta de café, Isadora? Não sei. Gente, a Isadora não toma café, mano. Como você não gosta de café? É uma coisa que dá energia, que dá alegria pro nosso cérebro. Café te dá sono. Não, não, não. Você tem alguma coisa de errado no seu organismo, Isadora. Alguma coisa de errado. Gente, não é possível que uma pessoa não goste de café. Vamos parar de falar de café e vamos falar de uma coisa. Eu tô energizando minhas pedras. As pedras da Vanessa. Ah, gente. Eu tô fazendo aqui bonitinho, ó. Gente, vai dizer. Ela botou esse mega ré, ficou... Ficou... Uma bruxa, Isadora. Uma bruxa com uma... Tô brincando. Você tá vendo isso aqui? Eu tô... Você sabe que eu vou... Reparem que ela tenta lançar um feitiço em mim com a pedra. Tomem cuidado, pessoal. Se virem ela na rua, não olhem diretamente nos olhos. Mostra as novidades das pedras. Chegou. O quê? Qual que é a novidade? O que que é isso? Isso aqui é uma ametista, um quartzo verde, um cristal. Essa aqui, sabe o que eu não sei o nome? Não sei o nome disso aqui. Mas eu gosto, gente. Eu gosto, eu adoro. Isso aqui atrai dinheiro, né? Se botar... Não, isso aí eu ganhei. Na verdade, é um Buda... Não sei do quê. É um Buda e eu ganhei. Eu já ouvi falar que se tu botar uma moeda debaixo do Buda, ele atrai dinheiro. É por isso que eu boto uma moeda debaixo do Buda. Porque eu também... Vocês já viram falar nisso, gente? Vocês já viram? Sim, todo mundo. Toda lojinha de conferência tem um Buda. Eu gosto de olho grego, você viu? Ó, você viu? Pra quem fica falando, meus olhos são... Do que que eles falam com o olho? É do Illuminati? É do Illuminati. Gente, eu tenho o olho grego aqui. Eu tenho o olho aqui. Esse aqui é o olho que tudo vê. Que é o olho de Deus, que vê o céu, a terra. É, a gente não tem nada de Illuminati. A gente não é Illuminati, não. E aqui, eu vi que tem a terra que fala sobre esse olho grego na Bíblia. Você sabia? Não sabia. Você sabia que tem uma parte da Bíblia que cita um amuleto de olho grego? Não sabia. Que faz menção ao olho de Deus que tudo vê. Tomando aqui meu cafezinho, né? Com água. Com água. Café com água, gente. Gente. Olha o café dele. Mano, eu boto um pouquinho de água no café porque o café fica muito quente. E todo mundo aqui fala, mano, o Felipe é doido. Mas, gente, eu boto um pouquinho de água só porque fica muito quente. Eu não consigo tomar. Eu não consigo. Você consegue tomar café quente? Não, não consigo. Café tem que ser quente. Mano, não consigo. A minha língua é muito sensível. É verdade. A minha língua do Felipe. Mano, eles só fizeram merda, gente. Só fizeram merda. Você que fica parecendo tudo, Felipe. Não, ela morreu com uma cara aqui. Do mal. Não, você viu que vi a cara do mal que ela fez. Eu tava comendo bolo, gente. Felipe, você é muito puta pra água, mano. Muito bem, gente. Reparem na cara que ela faz na filmagem. Confesso que fiquei com muito medo. Gente, tem pedra até na cozinha, mano. Tem pedra em todo lugar. Tem pedra no banheiro. Tem pedra na sala. Tem pedra no teu quarto. Tem pedra aonde mais? Posso saber como ser? Eu faço pomporismo. Você já viu falar? Já. Tem aquelas bolinhas que você coloca pra dentro e depois você tem que assoprar pra fora. Faz isso com as pedras? Não tem umas pedrinhas que são pra isso. São pedras quentes. Meu Deus, cara. Mentira, Felipe, você é doido. Deus, eu vou fazer isso, mano. Mano, não pesquisa na internet o que é isso, tá? Não pesquisa. É mentira. Eu fiz uma brincadeira com ele pra vocês verem como ele sabe o que é isso, gente. Como ele já pesquisou o que é isso. Eu sei que eu aprendi isso na escola. Na. Que escola, Felipe? Mentira. Olha quem tá me abandonando. Você vai esperar seu Uber? Mano. Eu não sei o meu já chegou. Tem previsoria agora, gente. Teve o imprevisto lá. Mas, Fê, sai por ali e sabe a gente colocou o esconderijo da chave. Sim. Cara, eu não acredito que você vai me abandonar, mano. Beijo. Mano. Beijo. Beijo com vocês, tá? Beijo. É imprevisto, amigo. Não acredito. Eu não... Você vai demorar? Vou esperar então, né? Você trancou a porta? Ah, tá. Mano. Ela simplesmente saiu no meio do vídeo. Tinha altos planejamentos de vídeo. E ela saiu, gente. E agora? O que que eu faço? Eu vou ter que encerrar o vídeo? Eu vou esperar na real elas chegarem, né? Eu vou esperar elas chegarem, então. Daqui a pouco eu volto. Mano. Faz uma hora que a Vanessa e a Isadora saíram e até agora elas não voltaram, mano. A Vanessa tá me fazendo de trouxa porque ela não tá respondendo as minhas mensagens. Cara, trancou a porta, não deixou trancada aqui? Mas, pelo menos, a outra porta deixou aberta, né? O que que eu vou fazer? Eu vou embora, né, gente? Tô uma hora aqui, quase uma hora e meia. Eu não vou ficar que nem um trouxa. Tô dizendo aqui, ó. Tô indignado com você, Vanessa. Estou chateado, tá? Que você me deixou aqui. Pelo menos, ela deixou aberta aqui. Não. Não. Não, 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 não. Isso não está acontecendo. Não, ela não... Cara, ela me prendeu aqui dentro. Ah, cara, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô preso aqui dentro da casa dela. Não, é sério. Mano, eu tô preso. Isso só acontece comigo? Não. Não, 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 não. Mano, eu vou tentar ligar pra ela aqui. Mano, realmente, ela não tá me atendendo. E, cara, não tem outro jeito de sair dessa casa. Porque essa casa é cheia de grade. Ó, dá até pra abrir aqui. Mas é com grade, gente. Como é que eu vou sair, meu Deus? Como é que eu vou sair? E não tem outra porta. Cara, eu não acredito que eu tô preso aqui. E eu acho que eles vão sair de lá só uma hora da manhã. Porque é o horário que a pizzaria fecha. Mano, peraí. Vou até conferir se a porta tá... Mano, a porta realmente tá fechada, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou deitar. E vou ter que dormir aqui, né, mano? Uma hora da manhã esperando... Mano, eu não acredito nisso. Eu não estou acreditando que eu tô preso aqui dentro. Eu preciso ir embora. Eu preciso editar meu vídeo. Mano, eu preciso limpar minha casa, cara. Eu não acredito que ela me deixou aqui. Vanessa, eu vou te matar. Sério, eu vou te matar. Gente, enfim. Eu vou esperar que ela chegar pra brigar muito com ela. Porque eu tô assim indignada. Ela vai me deixar trancada dentro de casa. É isso. Cara, onde é que vocês estavam, mano? Vocês me deixaram trancado. Mano, uma e meia da manhã. Eu tô aqui esperando. Não tá ali a chave. Eu tô trancado. Alguém tirou a chave. Eu preciso ir pra casa, Vanessa. Eu preciso ir pra casa. Eu preciso editar meu vídeo. Mano, sério, não. Eu não acredito que vocês me deixaram aqui trancado, cara. Sério, eu tava falando pra ele. Eu tô indignada. Você não é mágico porque você não me ligou. Você me fez de trouxa, cara. Você me fez de trouxa. Tu disse que ia voltar cedo. Eu te liguei um milhão de vezes. Eu não me liguei pra entender, amigo. Mano. O que que eu faço contigo, cara? Pode deitar aqui na hora, tá? Pode deitar. Pode descansar. O caminho tá chegando também. Nem o caminho conseguiu sair do lado porque ele vem de Uber, amigo. Cara, você disse que ia chegar cedo. Por que tu demorou tanto? Amigo, você é do trabalho? Tive um problema no iFood. Tive que lá resolver porque só eu mexo no operacional. Eu pensei que a gente ia finalizar o vídeo junto. A gente ia gravar um negócio legal. Não. Eu vou finalizar o vídeo. Acho que é te batendo. Eu vou... Você vai me culpar no meio, não, né? Eu já te culpei, entendeu? Eu já te culpei. Bom, não tenho o que fazer. Olha minha cara de cansada. Eu morrendo de sono. Eu não dormi esperando até agora ela, cara. Porque essa casa assombrada, eu acho, eu não consegui dormir, entendeu? Você cagou. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei nem um pouco, né? Tô querendo ir pra casa, dormir na minha cama. Mas, gente, enfim, é isso. Um beijo. É nóis. Tchau.